Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui, galera, no Brookhaven, porque eu sei que muitos de vocês pedem pra eu poder voltar a jogar Brookhaven, né? Ah, eu sei que vocês estão com saudade de todos os códigos, né, gente? Que eu fazia aqui de lookinhos super legais pra vocês aqui no Brookhaven. Inclusive, galera, quem quiser que eu volte com os vídeos de códigos, deixa aqui embaixo nos comentários nesse vídeo e vai deixando o teu super like, vai o teu like, girl, galera, pra poder ajudar a Nathezinha a ir no tutubu. Gente, que menina é esse? Bojo, ator. O que é isso? Será que é um personagem de anime, gente? É diferente? Bom, galera, eu entrei aqui novamente no Brookhaven porque eu quero visitar a nova casa que falaram que chegar aqui, gente. E falaram assim pra mim, Nath, você precisa entrar no Brookhaven porque tem uma casa assustadora. Será mesmo que essa casa é assustadora? Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Gente, seguinte, eu sei que aqui no Brookhaven, sei lá, acho que não tá tendo muitas atualizações, né? O que que tá... Gente, o que que tá acontecendo ali? Eu vou pegar o meu Overboard, que eu sou viciada. Eu não gosto de jogar Brookhaven quando tá à noite porque eu acho que o jogo fica extremamente escuro, gente. Eu só vou ver o que que tá pegando ali naquela casa porque eu vou colocar hotel... O que que ele tá falando? Esse menino colocou alguma coisa aqui nesse quadro. Hotel Pelonas. Casa 33. O que que é Pelonas? Hotel? Gente, peraí. Eu vou visitar essa casa, né? Óbvio. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Casa 33. Gente, casa 33 não tem nada. Eu achei que eu nasci em Brasil. Casa 33. Não tem casa 33 aqui. Essa pessoa. Ai, gente, não sei. Esses meninos tão ficando tudo... Olha lá, galera. Eu vou entrar na nova casa do Brookhaven. Gente, eu acho que a nova casa é essa daqui, ó. Eu acho, né? Não tenho certeza. Será que essa casa é realmente assustadora? Será que temos novos segredos super secretos aqui no Brookhaven, gente? Não sei, vamos ver. Eu só sei que eu achei essa entrada aqui um pouco estranha nessa casa, né? Parece que não tem muito... Muitas cores. Bom, se não tem cor, a gente vai acrescentar agora. Eu vou colocar aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Como que faz pra colocar a cor, gente? Será que eu já coloquei? Não, eu não coloquei. Não dá pra colocar, será? É, gente. Parece que não. Será que essa casa é misteriosa? E não dá pra colocar a cor nela? Gente, é uma casa abandonada. E esse chão, assim, rachado. Acho que é abandonar essa casa, gente. Não tem quarto, não tem nada. Isso aqui, ó. O que é que é isso? O que é isso? Galera, tem uma coisa aqui. Tem um negócio aqui dentro. Tem duas coisas. Isso de língua é aqui. O que é que é seu? Será que tem barulho? Deixa eu ver, gente. Eu vou aumentar aqui o meu som. Deixa eu ver, gente. Ó, aqui tá falando que parece que não pode colocar props. E se eu clicar aqui do lado? Ó. Vocês conseguiram ouvir? Como que faz pra deixar os dois verdes? Gente, essa casa é enorme. Olha esse código. 43599. O que é que eu vou fazer com isso? 43599? Meu Deus. Será que aqui no Brookhaven tem tocha, gente? Será que tem uma tocha? Se não tiver tocha, eu acho que tem esse negócio aqui, ó. Pra iluminar ou não? Galera, eu precisava de uma tocha ou uma lanterna. Gente, eu vou pegar uma lanterna. Por quê? Porque eu já tô ficando com medo. Ah! Tô com medo. Gente! Eu acho que essa casa é uma assustadora mesmo. Deixa eu ver, ó. Pra cá tem umas coisas. E eu tô sozinha aqui dentro, gente. Ó. Aparentemente parece que não tem nada. Isso aqui, gente. Parece ser uma escada. Olha isso. É um negócio da agência. Como que faz pra abrir? Eu esqueci o código. Peraí. Qual que era o código lá? Peraí. Acho que era 43533. Era isso, gente? E esse pedaço aqui com água? Peraí. Deixa eu ver se eu lembro qual que era o código. Era 43599. Ah, gente. Como eu sou burra. A base era pra ela. Tinha uma... Uma... Uma lanterna ali e eu não peguei. Ah! Tem um aranha aqui. Tinha essa aranha, ó. Bora lá. Vou entrar aqui pra ver o que que tem. Ai, meu Deus. Tem uma luz aqui piscando. Olha isso. Parece que tem outro negócio aqui embaixo. Gente, vocês ouviram? Tem um barulho. Não sei. Parece que eu tô andando em círculo. Ó, aqui embaixo não tem nada. Eu tô com muito medo. O que é isso? Gente, esse negócio se mexe. Vocês viram? Ai, meu Senhor Jesus Cristinho. Eu tô escutando um barulho. Gente, isso aqui? O que é isso? Tem uma escada. Ó, tem dois... E agora? Pra onde eu vou? Ó, tem duas. Ó, aqui tem uma. Gente, eu já não sei nem mais onde é que eu tô. Não, eu acho que eu vou voltar. Eu vou voltar. Ai, meu Deus. Será que eu ainda encontro? Acho que sim, né? Eu vou voltar e a gente vai descer aqui, ó. Vamos ver o que que vai acontecer. Talvez não tenha nada, né, gente? Nessa casa aqui. Sei lá. O que é isso? Eu encontrei uma coisa aqui. O que é isso? Vocês ouviram? Apareceu um barulhinho. Deixa eu ver o que que tem aqui do lado. Eu, hein? Gente, que negócio estranho. Outra aranha aqui. Eu, hein? Gente, essa casa aqui é muito estranha. Não pode nem colocar props. Não pode colocar nada. Negócio cheio de teia de aranha. O Wolfpack tá querendo o quê? Assustar a gente? Gente, certeza, né? Olha isso. 5 vezes x mais 2 é igual a 12. 5 mais 10 mais 2. Não entendo. 5 mais 5 mais 2 é igual a x. Gente, o que que é isso? Por que essas contas? Eu, hein? Tô achando várias coisas estranhas aqui. Olha, eu encontrei outra sala. 7, 4, 4, 5, 5. Gente, esses códigos é pra colocar onde? Isso aqui, ó. Vocês estão ouvindo? O que que vai acontecer se eu sentar aqui? Que isso será? A gente ativou umas coisas aqui bem estranhas. Olha, fica em cápsula. Caramba, galera. Que estranho. O que que é isso? Olha, tem um negócio aqui. Enter é igual a 4. Gente, se eu apertar o enter do teclado, acontece alguma coisa? Enter igual a 4. Não. Galera, o que será que é isso? Aqui eu desativo, ó. E aqui eu ativo. Ah, eu acho que tem que colocar uma pessoa aqui em cada negócio desse, gente. Pra poder ativar alguma coisa e tá vazando água aqui, um monte de coisa. Gente, essa é a casa mais estranha que eu já vi na minha vida aqui no Brookhaven. Sério, de verdade. Eu acho que o Wolfpack tá... Olha isso. O bicho entrou dentro da parede. Meu Senhor Jesus Cristinho. Eu já tô ficando aí com medo dessa casa. Gente, eu tô com medo real. Agora eu acho que eu não vou voltar a jogar Brookhaven. Mas não, aqui tem uns negócios meio estranhos, né? Ó, aqui tem umas coisas muito doidas. Olha isso de novo, o bonequinho lá, ó. Vai entrar dentro da parede. E aí voltamos. Olha isso. Acabou de chegar um menino aqui, ó. Eu já tô aí com medo que eu não sei se é NPC ou o que é isso dentro dessa casa. Eu já tô ficando com medo real. Eu vou trancar ele aqui dentro. Olha aí, ó. Fechei. Deixei ele ali dentro trancado. Gente, essa daqui é uma casa abandonada, né? Uma nova casa aqui que eu encontrei no Brookhaven. Da nova atualização. Gente, eu achei essa casa um pouco estranha, né? Na verdade, eu achei que tinha mais coisas legais nela. E ela, gente, ela é abandonada. Ela não tem nada. Eu não sei ainda pra que que serve aqueles códigos. Se vocês sabem, deixa aí embaixo nos comentários pra eu poder saber. Porque eu realmente não... Sei lá, tá muito estranho, tá, gente? Esses códigos eu não sei pra que que serve. Então, se vocês souberem, deixem aqui embaixo nos comentários. Que depois eu posso estar voltando aqui no Brookhaven pra gente desvendar alguns segredos e secretos aqui do game. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando teu super like, boy, e teu like, girl. E, claro, galerinha, compartilhando com todos os amiguinhos de vocês. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto